Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários, três fundos pra você comprar agora segundo os analistas. Fundos que são bons, fundos que estão descontados e que inclusive pagam bons dividendos, que é algo que vocês gostam muito e eu também. Mas antes eu vou pedir o seu like, meu amor, fortalece muito o nosso canal, você ajuda muito dando like. Então é de graça, viu criatura? Dá o like pra ajudar, vem aqui, já compartilha esse vídeo, se inscreve também no canal pra ver os vídeos anteriores e também ver os vídeos que vão chegar pra você estudar e já ativa o sininho, tá certo? Mas eu conto muito como forma de agradecimento com o seu like. Agora sim vamos para o nosso primeiro fundo imobiliário, muita gente conhece que é o HSML11, é um fundo de tijolo que investe só em shoppings. Vamos dar uma olhadinha aqui no investidor 10, que aliás é muito fácil, tá gente, pra você aprender a ver dados importantes, o HSML11. Olha lá, hoje a cota, tá gente, uma cota tá R$85,95. Dividend yield aí dos 12 meses, olha lá, 9,60% é um bom dividendo, tá? E o PVP em 0,90% volta pra mim abaixo de 1, fundo descontado, ainda, ainda dá tempo de comprar, 0,90% com 10% aí de desconto, volta pra tela Renanzinho. E olha lá, 2,20 milhões de liquidez diária, excelente, acima de 1, fundo negociável, e tem uma valorização ainda, né, subindo em 12 meses de 22,36%, mesmo passando com dificuldades, os shoppings tá valorizando. E olha lá a cota, a gente vê aqui a cota nos últimos 5 anos, tá longe, né, do topo histórico que a gente vê aqui, em 2019, 2020, sofreu, tomou um susto grande com a pandemia, mas olha lá, já tá assumindo, dá tempo de comprar, mas tá longe aí do topo histórico. Volta pra cá, tipo de gestão ativa, o que é isso? O gestor pode sim trocar os shoppings se ele quiser, falar, ó, vou investir nesse aqui, esse aqui não me interessa, pra buscar o quê? Maior rentabilidade, buscar mais dividendos pra você, por isso que a gente fala que é importante ver a gestão, quem tá ali na gestão, quem são os, né, quem são os administradores do fundo, é muito importante olhar. Aí, taxa de administração, 1,20% ao ano, como eu sempre falo aqui, eu quero rentabilidade. Se o fundo consegue me entregar 7%, 9% e cobre uma taxa, tudo bem, é justo se entregar maior rentabilidade, tá certo? Tá com uma vacância de 5,20%, ou seja, tá vago 5,20%, pra mim é uma vacância totalmente aceitável e pagou, sim, um último rendimento de 0,74 centavos, como a gente vê, põe aí pra mim, Rê, esse print que a gente vê aqui, ó, dos últimos 5 anos, dividendinho de médio, 6,82 nos últimos 5 anos, e o atual 9,6%, veja lá, pagou em abril para os cotistas, 0,74 centavos. E aí, a gente vai ver o quê? Quem são, né, quais são esses shoppings? Mantenha na tela, Renazinho, por favor. O que a gente vê? Olha lá, colorido, tem móveis diversificados, são bons imóveis, em região aqui, ó, São Paulo 2, Minas 1, aí Bahia, Acre, Alagoas e Rio, tem um shopping, tá, gente? Olha só, Shopping Osasco, a gente vê aqui Shopping Uberaba, em Minas, Shopping Pátio Maceió, em Alagoas, então a gente vê que, dois pontos, tem ativos, ou seja, é multimóvel, tem inquilinos diferentes e está em boas regiões. Por que boas regiões? É muito mais fácil alugar um shopping numa capital do que, de repente, no interior, que é muito longe, a gente sabe disso, tá certo? Agora, vamos para o nosso segundo fundo, que é quem? É o JSRE11, que é um fundo que tem a administração do Banco Safra, tá certo? Tem muita gente comentando ainda, dá tempo de comprar, dá uma olhadinha nisso aqui, olha, coloca para mim na tela, Renazinho, olha só, cotação, R$74,59, uma cota, pagou o dividende aí de 7,76%, e olha o PVP, 0,66, volta para mim, está barato, está barato perante o valor patrimonial, abaixo de um, bem abaixo, inclusive, em 0,66, continua na tela para mim, Rê, liquidez boa, liquidez diária acima de 1 milhão, 2,09, quando a gente vê a cotação aqui do JSRE11, 5 anos, a gente vê aqui, está bem longe do topo histórico, veja, que a cota está descontada desse topo, ou seja, tem upside, pode subir, aí o que desceu, e ainda valorizar mais, volta para mim, se o fundo caiu 30%, a chance dele ter um upside, já é 30%, subir para o preço justo, e pode valorizar mais, então, ainda dá tempo, excelente administração, na minha opinião, segmento híbrido, está certo? E a taxa de administração, 1%, sobre aí, 1% ao ano, tem uma vacância, tem, de 6,90%, para mim, totalmente aceitável, porque olha o patrimônio, que eles têm aqui, 2,34 bilhões de reais, ou seja, tem muito dinheiro, pagou o último rendimento, também de 0,46, como a gente vê aí, Renanzinho, põe na tela, a gente vê o dividendo de dia atual, 7,76%, ou seja, paga dividendo, e o médio, nos últimos 5 anos, 6,87%, vamos continuar, vamos ver os ativos, lista de imóveis, olha só, o que a gente vê, tem 6 ativos em São Paulo, e um no Rio de Janeiro, ou seja, capitais importantes, onde a economia é muito importante, olha lá, edifício paulista, Torre Merble, em São Paulo, edifício Praia de Botafogo, Tower Bridge Corporate, que está aqui em São Paulo, volta para cá, edifício paulista, super bem centralizado, região boa, São Paulo e Rio, tem ativos, multimóvel, e capitais super importantes, onde gira a economia, São Paulo, então nem se fala, né pessoal, e aí, eu gosto desse fundo, tá, não é um fundo que eu tenho em carteira, é um fundo bom, a administração é boa, eu não tenho nem o HSML, e nem o JSRE, mas os analistas, estão falando para comprar agora, mas é comprar agora, está barato, está lá, comprar pelos analistas da Nod Research, por exemplo, na carteira recomendada, então, não é recomendação de compra, tá certo, meu amor, mas, os analistas estão de olho, o fato é, que eles estão descontados, tá certo, estão abaixo aí de um, e são bons fundos, agora, antes de eu falar, o terceiro fundo, eu vim falar de quem? Da comunidade, comunidade que eu tenho, junto com o André Dias, meu irmão, comunidade eu vivo de dividendos, porque eu vivo de dividendos, mas eu quero que você aí viva, porque para a sua aposentadoria, para você se aposentar, viver de renda, vai ser maravilhoso, Carol, é um curso? Não, meu amor, lá dentro, você tem mais de 120 aulas gratuitas, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, como avaliar na prática, mas, é uma comunidade, onde você vai ter um grupo com as pessoas, uns ajudam os outros, tem muitos que já compartilham, os dividendos que estão ganhando, e você vai ter mentorias com a gente a cada 15 dias, comigo, com o André e convidados, para você ficar por dentro das notícias de mercado, né, e também tirar suas dúvidas, então, vou deixar aqui embaixo, o link da comunidade eu vivo de dividendos, para você ir lá, conhecer, se faz sentido, você quer ser meu aluno, minha aluna, eu estou aqui para te ajudar a investir, pegar na tua mão e te ajudar a investir, está aqui na descrição, o link da comunidade eu vivo de dividendos, agora sim, vamos para o nosso último fundo, que é o KNSC11, é um fundo, que tem uma gestão excelente, que é do fundo, né, um grupo Kineia, que é um grupo super seguro, a gente sabe disso, olha lá, vamos dar uma olhada, é um fundo do tipo papel, ok pessoal, então, tem essa questão, né, agora a gente viu os fundos de papel recuarem um pouco, mas, na visão dos analistas, é um fundo bom, que está barato, e é inclusive uma belíssima gestão, grupo Kineia, hoje, a cota, uma cota que você já pode comprar, né, R$88,08, olha o dividendito pagou aí, nos últimos 12 meses, 12,11%, PVP está baixo, né, está abaixo de um 0,98, liquidez diária muito boa, negociável na bolsa, R$2,70 milhões, e teve uma valorização, nos últimos 12 meses, de 6,66%, agora, está barato, agora, está descontado para investir, agora, daqui, três meses vai estar, não sei, pode ser que esteja até caro, então, agora, eles vêm como oportunidade, está na hora de investir na bolsa, tá gente, não é investir quando está batendo 120 mil pontos, que está no verde, que é o erro dos investidores, investidores, quem tem dinheiro caixa, né, que está ali com dinheiro que pode investir, a hora é agora, é onde a gente vê oportunidades, tá certo? Cotação, mantém na tela, Rê, por favor, olha lá, em 5 anos, a cotação dele não varia muito não, ainda está barato, aqui na ponta, mas não varia muito não, tá gente, é um fundo de papel que se mantém estável, e como eu falei, volta para cá, Quineia, que é um baita grupo, né, o segmento títulos e valores imobiliários, ou seja, fundo de papel investe em dívidas imobiliárias, não em imóveis propriamente físicos, gestão também ativa, tá legal, gosto, muito gestão ativa, e está aqui com 1,20% de taxa de administração, tem um valor bom patrimonial, ou seja, o fundo está com dinheiro, ali tem caixa de 1,19 bilhão, e pagou um último rendimento de 0,95 centavos, como, Renazinho põe para mim na tela, olha lá o que a gente vê aqui, dividendo de bom, média em 5 anos, 11,87%, e o atual, 12,11%, então sempre remunerando os cotistas, olha lá, coloquei 4 de abril de 2023, pagou, que foi o último rendimento, 0,95, volta para mim, fundo que tem boa gestão, fundo que pagou bons dividendos, o dividendo médio de 5 anos é bom, para mim, é um fundo que eu, Carol, vou estudar sim, eu não tenho carteira, mas é um fundo que eu vejo como positivo, e veja, ainda descontado, 0,98 PVP, abaixo de 1, está legal meu amor, agora, não é recomendação, eu sempre falo isso aqui, e às vezes você vai lá, compra o que está, compra tudo que está aqui, se expõe a muito risco, se expõe a muitos fundos imobiliários, e você precisa entender, o que você tem na carteira, está certo, precisa estudar, precisa saber no RI do fundo, o que está acontecendo lá dentro, então sempre tem que estudar, aqui a gente traz um conteúdo bacana, mas, o fundo, o próprio fundo tem um RI, que informa fatos relevantes, tudo para vocês, está certo meu amor, eu sempre falo, sempre vou falar, porque você vai voar, voa Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.